Contas de água atrasadas? Aproveite essa oportunidade e fique em dia com a Caema. Isenção total para dívidas de até R$ 2.000,00 com contas iguais ou inferiores a R$ 130,00 e descontos de até 70% para dívidas acima de R$ 2.000,00. Ligue 0800 70 10 195 ou pelo WhatsApp 98 991 13 0195. Você também pode acessar o Caema Mobile ou se dirigir a uma das unidades de atendimento. Governo do Maranhão. Governo do Maranhão.